Bom dia para todos, meus queridos. Eu sou o pastor Diasir de Souza, da Primeira Igreja Batista em Bela Vista, e hoje eu estou muito irado. A Bíblia diz irai-vos e não pequeis, né? Mas é só para o conhecimento da população, hoje chegando na igreja pela manhã, para o momento de oração, às oito da manhã, para minha surpresa encontrei a porta aberta e vários pertences de dentro do templo foram levados por vândalos, coisas de altos valores, altos valores. E fui na delegacia, como cidadão que sou, prestar queixa, fazer um BO, e fiz, registrei das coisas que levaram, mas o que me causou muita indignação, é que esse camarada aqui andou assaltando as igrejas durante a semana. Ele foi solto ainda ontem por uma ordem judicial. Ele foi solto justamente para fazer mais crimes. Meu Deus, onde nós estamos? Que Brasil é este? Onde os direitos de pessoas de bens são negados? Se esse camarada tivesse preso, ele não teria feito o que ele fez, mais estragos, sabe? Então eu registro aqui a minha indignação para este momento como pastor. A Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Eu estou irado, não estou pecando, né? Agora eu não posso deixar pôr o sol sobre a minha ira, sabe? Mas Deus vai dar graça graça para mim, para a igreja, como de outras vezes, que já fizeram as barbaridades ali, só num dia só, foram quatro vezes. E a gente fica sem saber o que fazer. Estou registrando aqui, então, esse meu depoimento para que os demais colegas pastores, comerciantes, donos de casas, para nós termos mais um pouquinho de cuidado, tá, gente? Deus abençoe a todos. Tenham todos um excelente domingo. Deus abençoe.